O sangue dos mais jovens é capaz de rejuvenescer os mais velhos. Milionários não apenas acreditam nessa hipótese, como estão pagando por transfusões com esse fim nos Estados Unidos. Quem está por trás dessa ideia com cara de futurista e ares de ficção científica são empresas do Vale do Silício, o coração da tecnologia na Califórnia. E entre os adeptos da controvertida prática estaria Peter Thiel, cofundador da empresa de pagamentos Onlinipaypal. Especula-se que ele gasta milhares de dólares com sangue novo. Mas para entender o que está acontecendo hoje nesses laboratórios é preciso voltar ao passado. No século XIX, um cientista francês chamado Paul Albert fez uma descoberta ao mesmo tempo fascinante e espantosa. Ele fez costura ou duplas de roedores para que compartilhassem o fluxo sanguíneo e pudesse observar o resultado. Os camundongos mais velhos começaram a mostrar sinais de rejuvenescimento, melhor memória, mais agilidade e uma cicatrização mais rápida. Muitos anos depois, pesquisadores de universidades americanas como Harvard e Stanford decidiram dar prosseguimento aos estudos do francês. A técnica, conhecida como parabiósio ou União Fisiologia e Anatômica de dois organismos, transformou-se na base de trabalho de várias empresas na Califórnia que tentam replicar os efeitos rejuvenescedores em humanos. Mas ao mesmo tempo em que tentam revolucionar a ciência, atraem controvérsia e muita discussão. Para o médico Jesse Carmazin, o futuro é agora. Em 2016, Carmazin, que é graduado pela Universidade Stanford, fundou a Ambrosia, uma startup que investiga os efeitos do sangue de pessoas mais jovens no combate de doenças ligadas ao envelhecimento. Acabamos de complementar o primeiro teste clínico. Vamos fazer mais estudos, mas os resultados até agora são bons, disse Carmazin à Notícias Mundo, o serviço em espanhol da Notícias. Acreditamos que o tratamento é exitoso, que revertiu o envelhecimento e funciona para uma série de males associados com a velhice, como doenças do coração, diabetes e Alzheimer, completa. Do teste mencionado por Carmazin, participaram 150 pessoas com idade entre 35 e 80 anos, que pagaram 8 dólares mil, cerca de 27 mil reais, cada uma pelo tratamento. Era uma transfusão simples, explica o médico. Recebemos o excesso de plasma de bancos de sangue, que tem muito. Nós só usamos plasma, que é o fluido sanguíneo, sem as células, diz. Ele explica que as pessoas vão à clínica Ambrosia, tem uma na Califórnia e outra na Flórida e recebem o plasma jovem na veia. O que para o fundador da Ambrosia parece ser algo simples desperta receio e dúvidas da comunidade científica. Para mim, fazer experimentos com pessoas saudáveis e dar a elas plasma com a esperança de que possam viver mais é ir pouco longe de mais, afirma Eric Vergin, presidente do Instituto Book de Pesquisa sobre o Envelhecimento, também localizado no Vale do Silício. Segundo ele, há muitos problemas associados ao plasma, como vírus e outras coisas que ainda não conhecemos. Me preocupa que alguém de 40 ou 50 anos, saudável, vai receber plasma de jovens, afirma Vergin. Porque acha que as pessoas tiram seu próprio sangue antes de entrar na sala de cirurgia para evitar um transfusão de sangue alheio, questiona. Eu não receberia sangue de outra pessoa, a não ser que fosse uma situação de vida ou morte, enfatiza Vergin que, além disso, critica a cobrança de 8 dólares mil para esse tipo de teste. A Ambrosia, contudo, não é a única a trabalhar com transfusões de sangue de jovens para pessoas mais velhas. Há estudos e experimentos incrivelmente importantes, reconhece Vergin, emendando que os estudos com roedores estão muito avançados. Até consigo aceitar que se extraia plasma de pessoas jovens para dará a pacientes com Alzheimer severo, como faz a Alcares, exemplifica. A empresa citada por Vergin é outra startup, nascida em 2014 e também na Califórnia. Fundada pelos neurocientistas Tony W.Y.S.S. Coray e Saúl Vilhada, a Alcares acabou de concluir a primeira fase de um teste com 18 pessoas com Alzheimer que receberam dose semanal de plasma de doadores jovens por 4 semanas. Mas segundo um artigo da revista científica Nature, de setembro de 2017, o teste é ainda pequeno demais para se falar em benefícios clínicos, segundo W.Y.S.S. O diretor executivo da Alcares, Karoli Nikolik, também prefere a cautela ao falar do experimento, mas demonstra confiança. Ainda que a empresa esteja analisando os dados e prefira não tratá-los como finais, Nikolik disse a notícias que os pacientes apresentaram melhores habilidades para desempenhar tarefas de áreas básicas. Também demonstraram sinais de estarem mais conscientes do ambiente que os cercam e deles mesmos. Para Vergin, os testes conduzidos pela Alcares têm mais fundamento que os da Ambrosia. Os pacientes, da Alcares, estão com demência e basicamente não há outro tratamento para eles. Para um pesquisador como Vergin, que há décadas estuda a velhice, o surgimento dessas startups que prometem retardar o envelhecimento e aumentar a expectativa de vida para além dos 100 anos é perigoso. Mas há quem não tema os eventuais riscos e efeitos ainda desconhecidos. Multimilionários como Peter Thiel, da Paypal, foram batizados de vampiros pelo interesse em transfusões de sangue de pessoas mais jovens. Ninguém nunca conseguiu confirmar que ele realmente investe uma fortuna em plasma jovem, mas Thiel não esconde a fascinação com a imortalidade. Para Vergin, é esse o perigo, o surgimento de visionários que buscam o elixir da juventude pode prejudicar as pesquisas biomédicas tradicionais. A ideia da imortalidade é tão ridícula hoje quanto era há 100 mil anos, opina. Ainda que a busca pela vida eterna seja uma aspiração humana, avalia Vergin, não há nenhum sinal de que a ciência esteja perto de alcançá-la. Nem mesmo o de aumentarem muito a expectativa de vida.